Boa tarde a todos, em nome do Portuguese Beyond Borders Institute, o PBBI, da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, com muito gosto que estamos convosco nesta sessão em que estamos a comemorar a Semana do Imigrante Português no Estado da Califórnia. Foi algo que começou em 1967 pelo então governador da Califórnia, Ronald Reagan, que, portanto, com o apoio da comunidade portuguesa, então várias pessoas estiveram envolvidas neste projeto para que a primeira semana de março fosse dedicada à Semana ao Imigrante Português. Uma dessas pessoas, o Sr. Carlos Almeida, portanto, saudoso, o Sr. Carlos Almeida da UPEC, da União Portuguesa do Estado da Califórnia, que teve muito a ver com esta resolução que foi aprovada pelo governador de então e que todos os governadores, desde 1967, têm assinado e feito parte, portanto, dos, portanto, parte da vida daqui dos nossos imigrantes e dos outros descendentes aqui no Estado da Califórnia, uma forma de saudar a comunidade de origem portuguesa neste Estado. Claro, é algo interessante, é que de todos os grupos imigrantes europeus, há vários dias dedicados, o dia dedicado à comunidade grega, o dia dedicado à comunidade italiana, mas nós somos a única comunidade, em termos de comunidade da Europa, que tem uma semana dedicada ao seu imigrante. E uma forma de falar dessa semana é com pessoas que estão envolvidas na nossa cultura, no mundo académico e, neste caso, nosso amigo, o professor agora, portanto, em mérito, jubilado e a descansar, mas continua a trabalhar, que é o professor Manuel Costa Fontes, que, como eu disse, é professor em mérito da Kent State, em Ohio, e que, portanto, colaborou imenso, tem colaborado imenso com o Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno, e entre todos os projetos temos este belo livro que acaba de ser publicado, foi o nosso primeiro trabalho, não é perfeito, mas está perto da perfeição, portanto, que é os contos populares portugueses da Califórnia, Portuguese Folk Tales from California. Manuel, muito boa tarde, bem-vindo e obrigado por este tempo dispensado. Bem-vindo, obrigado, e eu, portanto, pela publicação do livro. Não tens nada a agradecer, não tens nada mesmo a agradecer, é um livro extraordinário, para já, diria à nossa gente, que se não quiserem ler o livro todo, basta comprar o livro para ler o prefácio, que está extraordinário da parte do Manuel, faz uma resenha, muito completa, da nossa presença no Estado da Califórnia. Manuel, fala-nos um bocadinho deste projeto, como é que surgiu este projeto, quando é que começaste essas entrevistas, se não te importas, dar uma trajetória sobre o que levou, portanto, a este livro. A primeira, comecei a interessar-me pela tradição oral, quando estudava em Berkeley, primeiro pelo romanceiro, que é mais conhecido como balada, uma aula que tomei com, estava tomando com o professor Arthur Askins. antes, cheguei a casa, falei em algumas coisas, minha avó estava connosco, descobri, minha avó sabia daquelas cantigas antigas, e depois comecei a investigar o romanceiro português na Califórnia. Queria trabalhar com o dono António Rodrigues Moninho, em Berkeley, mas ele faleceu, e então mudei para Los Angeles para trabalhar com outro professor, Rodrigues Puerto Vasco, e terei um curso com Stanley L. Rowe, que se especializava na literatura oral mexicana, com ênfase no conto, e decidi começar a fazer recolhas entre os nossos imigrantes, a recolher pontos também. De maneira que fiz recolhas no norte da Califórnia, no palco de São Joaquim, na área da Bahia de São Francisco, e depois no sul da Califórnia. É, na realidade, uma coletânea, uma recolha completa. Portanto, o interesse veio de uma aula com o professor Horácanes, e isso é, de facto, extremamente interessante. Foi isso aí que despertou o interesse para virar-se para o romanceiro português. Qual é? E da comunidade. E as pessoas? Quando começaste a contatar para a recolha, tens, portanto, variadíssimas recolhas feitas, como tu disseste, no norte, no centro, no sul, como é que as pessoas as pessoas tinham alguma reticência, ou abriram-se facilmente a contar-vos, a contar-te estas histórias? Em geral, os portugueses são muito bons, os portugueses. Claro que havia gente que não se portava tão bem. Creio que foi que um romanceiro em Modesto, uma velhinha, quando fui lá, cantigas. Para que é que tu queres cantigas, rapaz? Vai trabalhar. Mas, em geral... Foi-me dito a mesma coisa, Manoel. Mas, quanto a este tipo de investigação, a melhor zona é a província de Rados de Montes. Ah, sim? E explica... Tem uma vida comunitária, não é? E de maneira que é possível fazer gravações a várias pessoas, praticamente ao mesmo tempo. Juntamos para ali e, quando estávamos lá, eu entrevistava algumas pessoas, não é? É melhor ir falar com outras, de maneira que, em pouco tempo, foi uma recolha magnífica. O açoriano não é tão aberto como transmontano. A vida não é tão comunitária, não é? Mas o português, em geral, é muito bom. E explica-nos, para, portanto, nós, like-nos neste tipo de investigação, portanto, tu fizeste a recolha e a transcrição destes contos populares e depois há aqui uma classificação. Como é que essa classificação é feita? Explica-nos um pouco, portanto, sobre esse processo. Não, compreendo. Facilitação... Ah, desculpa, não. Eu disse, depois tu fizeste a recolha e a transcrição dos contos, não é? Claro. E depois há a classificação. Ah, a classificação em... Eu comecei a fazer as classificações antes do doutoramento e para o doutoramento fiz classificações. Mas depois havia gente em Portugal a trabalhar no conto popular e quando eu comecei não havia catálogo de conto popular português. A Isabel Cardigos publicou uma versão em inglês e depois aumentou a versão portuguesa, não é? Creio que em... Não sei se em 2015 publicaram. Ela, Isabel Cardigos, juntamente com o Paulo Correia e foram eles que acabaram de fazer a classificação. De facto, corrigiram alguns erros. Que eu fiz quando classifiquei os materiais pela primeira vez em Los Angeles. De maneira que a colaboração deles foi imprescindível. E a classificação deles é magnífica, como podes ver. Exato. Não é somente o conto popular português que classificam. O catálogo é realmente lusófono, de maneira que incluem o Brasil e as antigas colónias. E todas são representadas com exceção de Macau. Em Macau, até agora que eu saiba ainda não se fez a recolha nenhuma. E além da classificação lusófona, Portugal e antigas colónias, tem o que eu chamo uma classificação panibérica. ou seja, o que nós chamamos de Espanha, e pode-se dedicar segundo as regiões, Galiza. Eu ainda não sei se quiserem dizer, mas Galiza, Castela, etc. E a Cataluña, não posso pensar. E depois vão até à América Latina. Há dois catálogos principais na América Latina, porque há muitos catálogos regionais. Na América Latina, um foi feito pelo meu antigo professor, Stanley Rowe. E outro foi Terence L. Hanson. Também tem um catálogo, são os dois principais para a América Latina. E depois eu decidi-me a incluir os sefarditas também. Os sefarditas são descendentes dos judeus expulsos da Espanha em 1492, de Portugal em 1497, e pertencem ao nosso grupo cultural. Portugal, neste sentido, não se deve separar da Espanha. Temos uma tradição muito parecida. E é como a senhora Luna Carlinha Micaelos de Vasconcelos dizia, que a Península Ibérica é uma união, uma unidade dividida pelo idioma. E assim, relaciona-se intimamente, não era que eu decidi também, quem decidi isso foi eu, que se devia de incluir também uma classificação paniberica. Portanto, neste livro de contos, que, como eu disse, está disponível através do PBI na Universidade, nós temos alguns exemplares, não todos ainda, o livro foi publicado nos Açores pela Nova Gráfica, e teremos aqui, portanto, em breves, esperemos dentro de mais ou menos 45 a 60 dias, o grosso dos livros todos. Mas, para explicar, para além, portanto, do romanceiro, do conto popular, da tua pesquisa, portanto, como, por exemplo, posso só dizer às pessoas, aqui, portanto, tenho um conto, que é, portanto, por exemplo, a Rosa e o Urso, que foi, portanto, recolhido da Sra. Serafina Almeida, 29 de março de 1973, e depois, antes do conto, está uma explicação em inglês. E, portanto, diz-nos, por favor, porquê é que fizeste esta explicação em inglês. Fiz isto para os leitores, e, nesse caso, talvez, agora não me lembro, se talvez estivesse a seguir o exemplo de Stanley L. Rowe, que publicou, foi a Universidade da Califórnia, várias colações de contos em espanhol, nos Estados Unidos. Portanto, estava a seguir, a seguir o exemplo dele. Uma coisa que eu devo dizer quanto às classificações, é que existe um catálogo principal, como foi começado por Andy Arnie, na Finlândia, em seguida, foi aumentado por Stanley L. Thompson, e, depois, agora saiu uma versão nova, feita por um alemão, Hans-Jörg Luther, que é extensíssimo, e, então, cada conto apresenta a bibliografia e cada conto aparece num montão, alguns num montão de línguas, mas em várias línguas. E isso deve-se ao seu carácter pan-europeu. Os romanos que já começaram com a, que se interessaram pela tradição euro, em Portugal, o primeiro foi Almeida Garrec, publicados ainda em 1828, não é? E começaram com isso por razões nacionalistas. Queriam ir aos princípios da nacionalidade, não é? Quando tudo era mais puro, mais cerca da natureza, não é? Uma coisa que eles não sabiam é que o conto é muito anterior à existência das nações. Quer dizer, as pessoas não esperaram pela invenção da escrita para contarem histórias, para se entreterem e para cantarem. E depois começaram essas histórias a ser descritas. Uma das obras mais antigas é o Panchatantra, que é documentado dois ou três séculos antes de Cristo, mas talvez se remontam muitíssimo mais tarde, à volta de 1200 antes de Cristo, se a memória não me engana, não é? E depois começaram a aparecer também, primeiro na Índia, não é? Depois vieram as mil e uma noites, era uma coleção enorme, na península, uma das principais foi a de de 1626, lá em latim, a disciplina clericalis, Pedro Afonso, um judeu que se tinha convertido ao cristianismo, e espalharam-se muito através da Europa, os padres, como às vezes hoje em dia, gostavam de usar dos contos nos seus sermões, não é? Mas seja como for, o conto vai de uma região que desde a Europa até à Índia, quer dizer, a Indo-Europeu, e uma razão provável é que chegou a haver uma língua Indo-Europeia, que deu origem às nossas, às línguas que nós falamos hoje em dia, às germânicas, às sládicas, às românicas, ao persa, ao farsi, e a outras, não é? E então sabe-se da existência dessa língua porque palavras básicas em diferentes línguas são muito parecidas, não é? Por exemplo, ok, toma uma coisa como mãe, nós temos mãe, não é? O latim era mata, em espanhol madre, em francês mer, em russo maite, em é alemão, buta, quer dizer, vê-se com uma certa semelhança em palavras básicas, mas depois deram sem separar, não é? E de maneira com toda a certeza, não é? Houve uma língua pan-europeia, esses contos já se contavam, muito antes de serem inscritos, e há dois estudiosos, um em na Inglaterra, outro agora, Sara Graça da Silva, creio eu, em na Universidade Nova de Lisboa, e eu não estudei a metodologia deles, mas deduzem que, por exemplo, o conto do soldado, não sei o que agora, The Smith and the Devil, em inglês, que esse conto já se contava há seis mil anos, claro, seis mil anos, quer dizer, que remonta à idade da pedra. Claro. E fazem isto com vários contos, há contos que têm cinco mil anos, ou terão de cinco mil anos, outros quatro mil, etc. Mas, quer se aceite as teorias deles, ou a teoria deles ou não, ou o método deles ou não, o carácter indo-europeu dos contos garante a sua grande antiguidade. E, quanto a mim, uma coisa que me interessou muitíssimo pelo conto, e pela romance, claro, é a sua relação entre o folclore e a literatura, porque especializávamos em literatura medieval e renascentista. e alguns destes contos, os escritores, incorporavam-nos muito mais facilmente ao seu trabalho em tempos antigos contra a separação entre a literatura erudida e a literatura oral e folclórica. Não era tão grande como é hoje em dia, de maneira que eles incorporavam, às vezes, só com alusões, histórias que o povo sabia. E nós, quando estudamos a literatura antiga e podemos explicar coisas que antes não se sabiam graças aos contos que se contam hoje em dia. Olha, eu vou-te dar a visão, agora não calmo. Não, não, continua, por favor, sim. Olha, eu estudei isso. Claro, claro, e és um especialista nisso, a gente conhece. Don Quircota de la Mancha tem duas partes. A primeira apareceu em 1605. A segunda foi publicada muito mais tarde. Dez anos mais tarde, em 1615. Ok? Mas, entretanto, apareceu uma, uma, um, outra escritora em Espanha, anónimo, mas que chama-se, com o nome, usou o nome de Araganeda e publicou uma segunda parte antes de que Cervantes saísse com a sua. Cervantes ficou furioso. E então, a primeira história, devia ter começado com a história, contar uma, é uma coisa entre portugueses e espanhóis, há muita rebeldia na fronteira, não é? E, e também, pega-se com imigrantes. Por exemplo, há muita anedota portuguesa aqui na Califórnia que me chateava bastante. Há muita anedota polaca, não é? Claro, claro. E etc. Não é? As tendências portuguesas e espanhóis contam-se. Em Portugal, no lado, em Espanha não foi documentada ainda, não é? Mas eu apostaria, porque aquela gente mora um pouco com os outros, não é? E muitos portugueses falam espanhol, vão até à Espanha, não é? E vêm espanhóis também a Portugal, são amigos e vizinhos. Não seria surpreender se se contasse ao revés, não é? Na Espanha. Esta foi-me contada por uma senhora de Miranda de Douro, não é? Às vezes, em mirandês, falava mirandês também, que é um dialeto, não é? Um dialeto, asturo-lionês com umas 10 milhadas, 10 mil pessoas que falam em Portugal, um português e um espanhol juntam-se, não é? E decidem que iam enchar um burro a soporar, não é? Então, o que é que fazem? Arranjam um canudo, não é? E o português começa ao português, mete aquilo pelo rabo de burro e começa a soporar. Ao fim de algum tempo, se sente descansado e diz ao espanhol, ó espanhol, eu estou cansado, agora é a tua vez. O espanhol pega no canudo, dá-lhe a volta, volta a meter no curro de burro e diz lá a ele, ao outro, eu não sou porco nenhum, eu sou limpo, tu penses que eu ia pôr a minha boca quando tu tinhas a tua. agora podemos voltar à maneira como o Cervantes toma conta do Abilhaneda, não é? Em Sevilha havia um louco, uma história de loucos, não é? Havia um louco e o que é que fazia esse louco? Pegava pegava num cão, espetava-lhe um canudo no cu e punha-se a soporar e as pessoas paravam até antes a ver aquilo, não é? E então eu parava de esperar para eles e lhe diz assim, lhes parece a vuestras Mercedes que cuesta pouco o trabalho em Chamburro? Os Cervantes logo depois, lhes parece a vuestras Mercedes que cuesta pouco o trabalho a escrever um livro? Quer dizer, adapta a parte da história para largar pelas organizações da Pásco ou a Abelhaneda. Este é só um exemplo, eu tenho, achei outros, alguns nem se podem encontrar em frente de gente. Imagine, imagina, mas então a rivalidade entre os escritores já existia desde o Cervantes, não é? E antes. Este conto, não, eu sei que ainda o europeu, porque eu ainda estava em Quente, um amigo meu, carão de gente eram judeus, da família dele, era de uma área que antes pertencia à Ucrânia e agora está na Rússia, uma coisa assim. Mark Rubin, reformou-se pouco tempo, morreu, muito depressa com o Lou Gehrer, que se diz isso. Ele contou a história, o pai e o pai sabiam uma, uma variante, mas a variante do pai era melhor que a nossa. Pelo menos fazia mais sentido. a dois judeus, daí compram um coval, tá? Mas era magrinho, não é? E lembram-se, vamos ganhar pouco dinheiro com isto, e então o Deus disse, olha, vamos, vamos encher-lo, não é? Porque vendo-se melhor ia ganhar-se mais dinheiro, não é? E depois se encher, fazer aquele burro e também um dá a volta e diz, eu não ia pôr a minha boca ou tu tinhas a tua. Quer dizer, é uma variante do leste da Europa, e aí deve haver mais, talvez, agora nem sei, não é? Mas esta foi-me contada pelo, o pai de Mark Ruben gravou para o filho quando ele estava reformado na Flórida, gravou, era um Nova Iorque, fez a gravação e o Mark trouxe-me a gravação, eu que eu contentíssimo porque o meu bispo com o conto se tinha espalhado. E depois houve mais quem me tivesse que conhecia, se conheciam outras variantes, eu tinha ouvido outras variantes desse conto. Portanto, praticamente, tu já publicaste os contos populares do Canadá, não é? Dos portugueses do Canadá. Sim, sim, sim. Também tens uma coletânea da Nova Inglaterra. Tenho. Está fora. E esta agora da Califórnia, não é? Sim. E estás a terminar, não é? Praticamente, também. Os de São Jorge e Terceira. É, é. E, portanto, e essa coleção foi feita, essa, portanto, a recolha foi feita nas duas ilhas também, em que, mais ou menos em que tempo, recordas-te? Em 1967, eu apanhei uma pequena bolsa de verão, creio que era, da Kent State, então, com o protesto lá aí, e eu estava mais interessado em, no romanceiro, naquela altura, e, e, queria ir à ilha de São Jorge, porque existia uma coleção, ah, publicada em, mil, oitocentos e sessenta e nove, por Teófilo Braga, ah, intitulada Cantos Populares do Arquipélago Açoriano, que é uma coleção muito rica, ah, tem romance, por exemplo, tem romance um ou dois sobre o Cid, ah, espanhol, ah, conquistou Valença, não sei, ele morreu em 1629, ou em 1929, já, já na doa, já há muito tempo, esquece mais essas coisas, ah, e, ah, outra que é, realmente, ah, muito mais açoriano, mas também se, apanhou a entrada dos montes, que é, Flores de Ventos, ah, o Flores de Ventos, deriva de um cantar de gestos a francês, Florent, ah, e existe também uma versão italiana, que eu estudei isto já, já há muito tempo, quer dizer, ah, desde um ponto de vista literário, ah, temos, ah, muitas conexões, ah, entre o romanceiro e a época medieval, ah, e a tradição, eu estava em São Jorge, a ilha de São Jorge, mas criei que os Açores inteiros, ah, mas a ilha de São Jorge tem uma tradição riquíssima, ah, como se pode ver pelos cantos populares do arquipal açoriano, então fui lá em 1977, ah, e, ah, fiz gravações através da ilha, ah, e, ah, e então publiquei um romanceiro da ilha de, de São Jorge, não é, e, e arranjei muitíssima coisa, uma, uma linda, uma linda relação, em São Jorge, mas, ah, e, e depois, também, ah, porque estamos num conto, claro, comecei a gravar contos, ah, encontrei, porque havia gente, não sabia, não sabiam romances, mas sabiam contos, ah, então vou aproveitar, vou aproveitar, não é, e, ah, ah, os melhores, talvez, fossem os gravados na Urzulina, ah, e, ah, havia lá muito bons informantes na Urzulina, e, ah, e depois, também gravei na minha freguesia, nos altares, cheguei a ir aos biscoitos, ah, mas são só 88 contos, não é, vai dar um bom volume, mas, ah, se fosse, ah, se tivesse tido mais tempo, ah, e mais sorte, porque, ah, pisei-me nas, nas quatro rebeiras, numa torada, e depois não pude andar mais para trás e para adiante. Pois também já deverias ter juízo para não ir para a torada, como dizia a minha avó. Desde pequenininho não tinha, agora, agora tenho. E, nas quatro, opa, da igreja das quatro rebeiras, quando lá passei agora, no ano passado, para entre os meios, cada vez que se passava por lá, parava um garrinho, Manoel, estou lembrado-se nisto. Mas, de todos os modos, portanto, magoaste, não pudeste, magoaste, não pudeste continuar, não é? Ah, sim, não podia andar, porque eu nem podia mexer com os braços, eu fumava muito na altura, eu mesmo estava lá, para eu fumar um, poder fumar um cigarro, ela tinha que aguentar o cigarro e me levar até à boca. Manoel, oh, e partia um pulso, mas só mais de impulso aqui, aqui na América. Mas, voltando para os pontos, nunca deixar de chamar a atenção para a grande obra de Joanne Burlingame Purcell. foi estudante juntamente comigo em Los Angeles, não é? E depois, foi professora na Universidade de Aversada em Califórnia, e já não me lembro onde mais, e infelizmente morreu com a Sarosa, mas passou um ano ou mais nos Açores, e depois foi na Madeira e foi ao continente. Era incansável, não é? Eram umas máquinas grandes, que se usavam naquele tempo, não é? Para rebações, ela com, agora não sei dizer, e não era nada pequeno, como as cassetes que se usavam hoje em dia. Sim. E ela procurou o arquipelago inteiro, creio que, se não foi a alguma, creio que foi, se não foi praticamente a todas as ilhas, ou mesmo a todas, não é? E tem uma coleção que é uma maravilha. E não soube conto. Ela recolhia tudo o que achava, não é? Um lindo romanceiro. Uma seleção foi publicada em Madrid, pelo Seminário Manas Pidor. E uma coleção de contos que é mesmo uma maravilha. De todas as ilhas dos Açores. Todas as... Andou para trás e para diante, há por volta, por um quadro, pelo menos um ano. Ela publicou um artigo, e está aí na bibliografia, deve estar, sobre o seu trabalho nos Açores, na revista Atlântida. E não sei qualquer organização açoriana, devia não lembrar os nomes, mas esquecem-me os nomes agora, que não é brincadeira, a Deidade. E... Mas deve estar na bibliografia Tom Boy. Puseram tudo em linha. E ela publicou? Isto está publicado? Não, ela, coitada, não chegou a publicar. Porque... Dei-lhe um câncer, um câncer, não, e faleceu. Mas ela começou, foi na Califórnia também. Mas começou com o romanceiro. Porque... Em Lausão, havia dois grandes professores, não é? E depois eu fui, pertenci à equipa deles. O Samuel G. Armistead e o Joseph H. Silverman. E um amigo meu, que morreu há pouco, também trabalhava com eles, era musicólogo. Israel J. Katz. E então, ela primeiro, por causa deles, primeiro fez recolhas na Califórnia, e fez uma tese do mestrado, sobre o romanceiro português na Califórnia, não é? E foi depois disso que ela decidiu ir até aos Açores. E aquela obra está realmente publicada. Ela deixou aquilo, a carta de resseminário mandando expidar as suas gravações. Eu tenho agora uma cópia de uma parte delas. Se a Joanne me tem pedido a mim, que tinha muita energia naquela altura, não é como hoje em dia, eu tinha se fechado aquilo tudo. Não é? Mas a Joanne, a Joanne, não, por favor, não, que eu era um estudante. Pois, é pena, é pena porque, na realidade, precisava ser publicado, não é? Não ajudou. É, não se enropeou, não. Temos uma seleção. Pois. É uma boa seleção. eu ajudei com a introdução a emendar um pouco o artigo da Atlântida, não é? Eu e o Sam Armistead. Ah, mas a tese dela, da Califórnia, sim, o Sam achava que devia ser publicada, não é? Mas é preciso arranjar aqui os comentários, etc, não é? Então, ainda começámos a trabalhar, ah? E eu ainda fiz um pedaço de trabalho naquilo. Entretanto, o Sam fica velho, começa a não poder trabalhar. Ah? E aquilo tudo que eu fiz, já foi para nada. E o que ele fez estava? Nunca se chegou a Bulgari, eu não tinha a paixão de voltar atrás e fazer aquilo sozinho. Eu tinha muita outra coisa em que trabalhar, de maneira que, ah, falando nisso, ah, 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 os contos deviam ter aparecido mais cedo. Pois. Tive uma bolsa, agora já não me lembro, ah, tive uma bolsa da, da Gulbenkian, não é Gulbenkian? Como é que se chama? É Gulbenkian, não é? Sim, é Gulbenkian, a Fundação Carlos Gulbenkian. Galbukian não é português, é, não, é portanto, Guggenheim, é Guggenheim. Ah, Guggenheim. John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Um ano para, para, para trabalhar no conto, aumentar a coleção da Califórnia, porque não tinha posto tudo na minha tese, e, e fazer a pesquisa ah, 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 e recolhas no Canadá e, ah, e, ah, e na Nova Inglaterra. E, então, ah, eu já tinha feito algumas. E para, ah, aumentar, ah, ah, as recolhas, ah, ah, fazer as transcrições, ah, as transcrições, não é? arranjei os resumos, tinha os resumos já feitos também, ah, mas depois eu tinha outros projetos em que estava a trabalhar. Pois. E de maneira que, por essa razão, é só agora que eu acabo por cumprir a minha palavra. Mas aqui está, aqui está. Aí, aí está. Aqui está, e aqui está para... antes de sair deste mundo. Pois. E aqui está para, para, para as gerações futuras e para sempre. E esperamos que, em breve, também possamos publicar, ah, portanto, a tua recolha dos contos da Terceira e de São Jorge, porque acho que era extremamente importante para ambos os lados do Atlântico, para o lado lá e também para o lado cá, porque muita gente tem as suas raízes naquelas duas ilhas, não é? Obrigado. Exato. Já comecei, comecei já com outra coisa. Exato. Eu sei que estás a trabalhar e mais uma. Não, é só formato, imagina, ah, estar em casa todo o dia, ah, ah, tem que arranjar alguma coisa para fazer, não é? É preciso, senão a gente não pega de cabeça. É verdade, é verdade. É isso mesmo. Olha, Manuel, muito obrigado pelo teu tempo e aqui está mais uma vez para as pessoas poderem ver e nós vamos, obviamente, distribuir pelas várias universidades e o mundo académico e também em Portugal. A Direção Regional das Humanidades vai nos distribuir por todas as bibliotecas dos Açores, que acho que é importante também, e na própria universidade. Muito obrigado pelo teu trabalho, muito obrigado pela tua dedicação, muito obrigado pela oportunidade da Bruma Publications publicar os contos populares portugueses da Califórnia. Bem-hajas, muita saúde para a gente continuar a trabalhar em vários projetos em conjunto. Obrigado, eu. Muito obrigado. Boa tarde para ti. Obrigadíssimo. Obrigado. 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 Obrigado.